Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, vamos ser mais ouvido para ouvir as pessoas? Essa é a proposta que eu faço hoje para você. A gente fala demais, fala demais, fala muito, fala da vida da gente, fala do que aconteceu, fala do trabalho, fala das coisas, fala demais. E às vezes a gente fala tanto que a gente não deixa os outros falarem para a gente. Quer ver uma coisa? Quando você chega, quando uma pessoa chega para contar de alguma coisa que aconteceu com ela, você logo já rebate, ah, mas isso não foi nada, você precisa ver o que aconteceu comigo, e começa a falar, 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 falar. Ou seja, a gente não quer escutar o que o outro quer falar, a gente que quer falar. Não, gente. As pessoas precisam muito ser ouvidas. É. Tem esse gesto de amor. Gesto de amor não é só fazer as coisas pelas pessoas. Gesto de amor não é só dar um presente. Às vezes o gesto de amor mais sublime que a gente pode dar para alguém é ouvir a pessoa. Ouvir o que ela tem a dizer. Ouvir as suas dores, as suas queixas, os seus lamentos, os seus medos, os seus clamores. Ouça, 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 que eu tenho certeza que quando você ouvir mais do que falar, você estará sendo um grande amigo, uma grande amiga. Quando você ouvir mais do que falar, você estará dando para o seu amigo ou para a sua amiga, o maior de todos os presentes. Vamos rezar agora com muita fé. Senhor nosso Deus, vos pedimos agora a vossa bênção. santificai-nos, iluminai-nos, trazei a vossa paz sobre nós. Nós vos pedimos, Pai de misericórdia, que não sejamos confundidos, mas que sejamos acolhidos no vosso amor. Abençoai-nos neste momento, trazendo-nos sobre nós e sobre a nossa família, a vossa bênção. Iluminai-nos e abençoai-nos hoje em nosso trabalho, ficando ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.